Acordar às seis e chegar no trabalho às sete. Reunião às oito e meia e entregar relatório até às dez. Enquanto isso, as plantas parecem assistir quietas à correria das nossas agendas. Só parecem. É que, na verdade, a vida delas também é guiada por um relógio. As plantas, assim como outros seres vivos, têm um relógio biológico. Ele funciona por meio de uma complexa série de reações químicas que se repetem em um ciclo de aproximadamente 24 horas de duração, chamado de ciclo circadiano. Alguns fatores ambientais, como a luz solar, podem ajudar a regular esse mecanismo. Esse relógio permite que as plantas antecipem eventos futuros. Elas podem abrir seus poros, chamados estômatos, antes de o sol nascer, em preparação para a fotossíntese, por exemplo. Elas podem estocar carboidratos durante o dia para consumi-los durante a noite, quando não podem fazer fotossíntese. Saber as horas também é importante para a interação das plantas com outros seres vivos. Se os animais que polinizam uma planta são diurnos e os que se alimentam dela são noturnos, faz sentido essa planta exalar perfume de dia e aumentar suas defesas químicas à noite. Os agricultores já entendiam esses ciclos por meio do seu conhecimento tradicional. Muitos se preocupam com qual é a melhor hora de irrigar as plantações e aplicar herbicidas ou fertilizantes. No passado, selecionaram plantas com o relógio mais ajustado a diferentes climas e regiões do planeta. Com as novas descobertas científicas, pode ser possível manipular geneticamente o relógio das plantas. Isso permitiria a criação de variedades mais adaptadas para novas formas de cultivo, como no caso das fazendas verticais, que necessitam de plantas que toleram dias mais longos. Também se espera criar protocolos de manejo mais específicos, permitindo um ganho na produtividade, como a aplicação do agrotóxico glifosato no início da manhã ou final da tarde. Em experimentos, isso aumentou a eficiência do manejo em até 50%. Inovações como essas podem ajudar na oferta de alimentos diante do aumento populacional previsto para as próximas décadas. Mas, para isso, primeiro teremos que conhecer melhor as agitadas agendas das plantas.